Agora que temos visto os conceitos principais de testes, vamos ver como é um processo de testes estruturado em uma empresa média ou grande, ou pelo menos de uma empresa que tem um cuidado na parte de verificação e validação. Existe uma norma, existem normas, mas em particular aqui vamos ver a norma I3E, vamos dar uma panorâmica da norma I3E 829, que é Standard for Software and System Test Documentation, norma para documentação de testes de software de sistema. O objetivo é organizar, padronizar o conjunto de atividades que precisam ser organizadas durante os testes. Isso é importante porque quando você trabalha com várias empresas, às vezes é preciso que isso seja também padronizado para facilitar a comunicação, facilitar a organização justamente das atividades e dos documentos. Então a organização principal é bem simples, justamente tem uma fase de planejamento, uma fase de planejar os testes e uma fase de executar os testes. Dito assim, parece simples, é claro que isso vai ser detalhado. Quais são os papéis no processo de testes? Tem o gerente de testes, que é o responsável para planejar, para controlar os testes. O gerente é justamente da parte de testes do sistema. Tem o projetista de testes, que é o responsável para projetar os testes. Então, identificando técnicas, requisitos, definição de casos de testes e definição de procedimento de testes. Então, projetar o que tem que ser testado no sistema e como. E tem o testador, que é o equivalente do desenvolvedor para os testes, que é responsável para a execução de testes, para a implementação dos testes e para registrar o que aconteceu, os incidentes, a execução dos testes, e que de fato faz o teste do sistema. Então, uma das atividades, ou do processo, o subprocesso de planejar os testes, o objetivo é de, justamente, planejar o que será feito durante toda a fase de teste, antes que comece a execução. Então, isso é feito, tem que ser feito antes dos testes começarem. Isso define objetivos, cronograma. Então, os testes também têm que ser planejados com cronograma para os testes e testes de partes dos sistemas. Então, tem que ser organizado. Alocar pessoas, se você pensar em uma empresa, é uma tarefa. Então, não é uma tarefa que o desenvolvedor faz quando ele tem tempo. Então, é uma tarefa em que as pessoas precisam ser alocadas. E, enfim, definir quais são os riscos, o que pode dar errado, o que pode acontecer, o que, quais, por exemplo, quais coisas foram decididas de não testar, qual é o risco dessa escolha, né? E especificar os testes, os procedimentos, o que, de fato, é testado. Então, descrever, especificar o que vai ser testado. O subprocesso ou fase de planejar testes pode ser detalhado, dividido em várias atividades. Algumas a ser feitas pelo gerente de testes e outras pelo projetista de testes, né? Então, na verdade, o gerente faz um planejamento dos testes, ele cria um plano de testes. E o projetista, ele tem uma fase de projetação, né? Uma fase de especificação dos casos de testes em si. E de definição dos procedimentos, né? Que podem se aplicar a um conjunto, né? De casos de testes, né? Então, para todos esses casos de testes, por exemplo, vai lá no site, no endereço tal, e clica os botões que estão no caso de testes e vê o resultado naquela outra página tal, né? E todas essas atividades, né? Eles criam ou usam alguns artefatos, né? Que são documentos, né? Que, enfim, a gente vai ver agora, né? Detalhando. Atividade de planejar testes em si, né? É uma fase de planejamento mesmo, né? De tomada de decisão, de decisões de organização das pessoas, né? De definir o escopo dos testes, né? Decisões de projeto mesmo, né? Então, quais partes são testadas, quais são os critérios de aprovação, né? De aceitação, quais são as pessoas, né? Os recursos em termos de pessoas, de máquinas, de adquirição de, às vezes, licenças e tal, né? Estimativa de prazos, né? Custos, cronograma, né? Esses aspectos, né? A parte mais, justamente, de gerenciamento, né? Do projeto, né? Essas definições, esses aspectos, são registrados em um plano de testes, né? Que vai, justamente, né? Definir qual é a ideia, né? O que deve ser feito nos testes desse sistema, né? Isso gera o plano de testes, né? Que define, justamente, todas essas características, né? Então, quais características devem ser testadas, né? Se ela precisa testar desempenho, precisa testar security, precisa testar mais aquele componente lá, porque é mais crítico, né? Ou preciso fazer um teste de robustez, porque eu não sei exatamente o ambiente, eu preciso fazer um teste de portabilidade, porque isso vai, porque esse sistema vai ser usado em várias plataformas e tal, né? Cronograma, recursos responsáveis, né? Que é responsável por determinadas atividades, quais são os riscos, né? Associados a determinados testes, isso, né? Geralmente é separado, né? Mas, às vezes, pode ficar no plano geral do projeto, né? Né? Alguns exemplos, né? De o que pode ficar num plano de testes, né? Por exemplo, o objetivo, né? Verificar qual tipo de triângulo um conjunto de três valores inteiros corresponde, né? Esse é um teste de unidade, né? Item de teste é a tal função ver triângulo, né? É isso, né? Vai ter várias atividades, que é projetar os testes, executar os testes, analisar os resultados. Executar e analisar os resultados é feito pela Maria. O João vai projetar os testes, tem uma data de início, tem uma data de fim, né? Então, é uma visão alto nível, né? Do que vai ser feito na fase de teste do sistema. A atividade de projetar os testes vai, né? Vai refinar as coisas definidas no plano de testes, identificando com mais detalhes para cada item o que vai ser feito, né? Então, ele vai projetar os testes, né? Identificando alguns casos, né? Procedimentos de testes que devem ser executados, né? Então, a ideia aqui é identificar mais em detalhes o que vai ser testado para cada parte do sistema, né? E priorizar, por exemplo, usar as features, né? Ou as características de um componente. E detalhar para cada item quais são os critérios de aceitação e o que vai ser de fato testado, né? Isso vai ser registrado na especificação de projeto de testes, né? Que é outro artefato que sai dessa atividade. Então, isso é um documento também, né? Um documento, são esses em azul aqui, são documentos. Que define as funcionalidades e características do produto a serem testadas, né? Então, eu preciso testar a funcionalidade de login, eu preciso testar a impressão dos relatórios, eu preciso testar a SQL Injection, né? E vai definir os critérios de aceitação para os vários tipos de testes, né? Os vários itens de testes. Por exemplo, né? De novo, detalhando a parte, né? Do procedimento, né? De verificar o triângulo, né? Para identificar se três pontos identifica um triângulo, né? Então, a abordagem para testes foi utilizada a técnica tal, né? Para identificar um ou mais casos de testes para cada classe de equivalência. Então, a gente vai testar tipos diferentes de triângulo. Caso de teste, testar um triângulo escaleno, testar um triângulo isósceles, testar um triângulo equilátero. Essa característica vai ser aprovada somente se todos os casos de testes forem aprovados, né? Então, isso é uma especificação mais detalhada, né? Mais do que, de fato, vai ser testado na item, né? Na funcionalidade, com alguns detalhes no nível abstrato dos casos de testes que devem ser aplicados, né? No item. Atividade especificar casos de testes, né? Nessa atividade, isso vai definir de forma mais concreta, né? O que são os casos de testes em particular a ser testados, né? Então, a ser aplicados no sistema. Então, isso define o caso de testes em termos de valores de entrada, restrições ou precondições e resultado esperado, né? Então, aqui, né? Especificar os casos de testes em termos de entradas e resultados esperados, né? Aqui vai entrar a questão do oráculo, né? Por exemplo. Então, aqui vai ter que decidir onde eu pego os dados do oráculo, né? Como é que eu defino o oráculo, né? Condições e restrições de uso, condições para executar casos de testes e tal, né? Dependência entre os casos de testes, né? Eu preciso, às vezes, rodar os casos de testes em uma determinada ordem, né? Ou, né? Coisa do tipo. Essas informações, né? Vão na especificação de casos de testes. Que, de novo, é um documento, né? Então, define os casos de testes, cada um com um identificador, né? Então, como os requisitos, vocês devem saber os requisitos, devem ter um identificador. Os casos de testes também, né? Tipicamente, tem um identificador. Valores, resultados ou comportamentos esperados. Necessidades, né? Precondições para executar o caso de testes, né? E, enfim, as coisas que estão previstas na atividade de especificação dos casos de testes, né? O exemplo, né? Exemplo, de novo, do triângulo, né? Então, esse caso de teste para avaliar seus dados corresponde a um triângulo equilátero, né? O item é a função ver triângulo, né? Está sendo testada a funcionalidade. Esse é o caso de teste CT03, né? As entradas são 3, 3 e 3, né? O resultado esperado é um triângulo equilátero, né? Então, é porque onde XYZ são o tamanho dos lados, né? Então, esse é um caso de teste específico, né? Que vai testar uma condição para aquele teste de funcionalidade daquela função que foi planejada no começo, né? Então, juntamente com isso, vai ter outros casos de testes CT1, CT2 e tal Que vão testar, por exemplo, o caso do triângulo isósceles ou o caso do triângulo escaleno, né? Por fim, a atividade é definir procedimentos de teste Define quais são os passos que são necessários para executar um ou um conjunto de casos de testes, né? Então, o que eu preciso fazer para executar casos de testes, né? Então, cada procedimento deve ser caracterizado com as informações de objetivos e requisitos, né? Por exemplo, eu posso precisar de levantar alguns serviços, de colocar dados num banco, né? Por exemplo, se você está testando a funcionalidade de apagar elementos, né? Cancelar elementos de um sistema, né? Você precisa, antes, né? Incluir aqueles elementos, é coisa do tipo, né? Então, né? Precisa ser definidos os objetivos do procedimento de testes Os requisitos, né? Para a execução dos procedimentos e os passos, né? Então, isso fica na especificação do procedimento de testes, né? Que também é outro documento, né? Que tem justamente essas informações, né? Isso pode ter vários níveis de complexidade, né? Alguns casos de testes podem não precisar de procedimentos complexos para serem executados, né? Em algum caso, pode ser simples assim, né? Tipo, objetivo, seguir os passos para verificação dos diferentes tipos de triângulos, né? Os requisitos é que isso, né? O procedimento deve ter sido liberado pela equipe de desenvolvimento, né? Então, a equipe de desenvolvimento deve ter falado que a funcionalidade está pronta para ser testada, né? Os passos, né? Primeiro, testar a situação em que dados inválidos são preenchidos, Que é o caso de testes CT01 Depois, testar para triângulo escaleno, que é CT02 Depois, testar para triângulo equilátero, que é CT03 E por aí vai, né? Claro que pode ter outros passos, né? Mais complexos em algumas situações A ideia desse documento é juntar essas informações Para fazer com que os casos de testes sejam executados do mesmo jeito todas as vezes, né? Não é que cada testador executa de um jeito diferente Porque não tem uma padronização Bom, então essa era a fase, né? O subprocesso de planejar os testes A fase seguinte é a fase de executar os testes Então, o subprocesso de executar os testes Ou a fase de executar os testes Tem como objetivo justamente de executar O que foi planejado antes, né? O que foi planejado anteriormente E monitorar o que acontece, né? Então, registrar os incidentes e coletar os resultados, basicamente Então, o subprocesso pode também executar os testes Pode também ser detalhado, né? Em algumas atividades e alguns artefatos, né? Basicamente, o testador executa os testes Produzindo um relatório, né? Um log de testes E o gerente de testes, né? Analisa os resultados de testes E produz, né? Um resumo final dos testes Então, na atividade de executar os testes Basicamente, o testador executa, né? Então, é uma execução Que aqui fala Deve incorporar os princípios Da experimentação científica, né? Então, tudo o que é feito durante os testes Deve ser realizado e documentado, né? Claramente Permitindo que outras pessoas Possam repetir os mesmos resultados, né? Então, o foco, né? De uns testes De umas atividades de testes Bem planejadas É poder repetir, né? Poder fazer com que os testes Possam ser repetidos Por outras pessoas Ou em outros momentos, né? Que possam dar resultados consistentes, né? Então, isso deve ser feito De acordo com o planejamento, né? Então, basicamente, né? Baseado no procedimento de testes Então, sob atividades Configurar o ambiente de testes Executar os procedimentos E registrar eventuais incidentes, né? Então, na ideia, né? Que tudo deve ser registrado Isso vai gerar um log de testes, né? O diário de teste Em que vai ser guardado, né? O que foi feito E os resultados, né? Então, tem uma descrição, né? Descrevendo o ambiente, né? Onde está sendo testado o software, né? Então, hardware, sistema operacional Por exemplo, infraestrutura de rede Configuração e tal, né? Itens e versões testadas, né? Atividades, né? Quando isso foi feito O que foi feito Resultados Quem fez isso, né? E, né? Qual é o relatório de incidentes Que foi produzido, né? Então, uma coisa bem detalhada Por exemplo, né? Então, seguir os passos Relatório, né? O log O diário de testes De seguir os passos Para verificação Dos diferentes tipos de triângulos, né? Então, data e hora Início dos testes Vários procedimentos de testes Serão executados, né? Execução do procedimento Primeiro, né? Então, o que aconteceu? Rejetado, né? Resultados obtidos Aconteceu um incidente Porque, né? Durante a tentativa De avaliar um triângulo equilátero Aconteceu um problema Que está detalhado No relatório de incidentes De testes 01, né? Data tal Fim dos testes Tal, né? Então, isso é o objetivo De detalhar Justamente um log Um diário Do que foi Foi feito, né? Durante os testes Isso tem o objetivo, né? De demonstrar Que os testes Foram feitos, né? E que De fato, né? O que foi feito, né? Isso serve, às vezes Como Prova, né? Como demonstração Do que Se acontecer alguma coisa grave Por exemplo Sistemas críticos, né? De alguma prova Do que Evidência, né? Mais do que prova Do que De fato Os testes foram executados Então, tipo Ah, aconteceu isso Mas vocês testaram Essa parte Ah, a gente testou, né? Além disso, né? Tem o relatório de incidentes De testes, né? No caso Que alguns incidentes Aconteçam, né? Então O objetivo desse documento É documentar Eventos inesperados Ou eventos Que Precisam de ser Investigados, né? Então Quando acontece Algum desvio Dos testes, né? Resumir, né? Tem um relatório De incidentes De testes Em que Resume o incidente Descreve Qual é Qual foi O caso de teste Basicamente, né? Então As entradas Os resultados esperados É o que Em vez Foi Foi observado, né? Detalhes E no caso De testes Em qual ocorreu O incidente, né? Então Quem foi o testador, né? Se foi Tentado Repetir os testes E tal, né? Aqui também, né? Quem foi o testador É Pra quê, né? Não é pra dizer Ah, bom Quem é que errou, né? Foi ele que Descobriu O defeito, né? Então, né? Não, claro É pra Saber, né? Também Pra quem Perguntar mais detalhes E coisas do tipo, né? Enfim Qualquer informação Sobre o impacto No sistema E tal, né? É claro Que isso Assim, né? Isso Esse nível De detalhe É É usado, né? Pra 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 sistemas Que tem uma determinada Criticidade, né? E Pra Testes Mais, né? No nível de sistema Pra, enfim É Claro que isso É inviável, né? De Fazer Esse nível De Detalhamento Pra cada teste De unidade De cada Classe Java Por exemplo, né? Mas, né? Em testes Que tenham Uma relevância Nível de sistema De integração Ou, enfim Uma relevância Mais Mais importante Mais abrangente Isso, né? Precisa Ser levado em conta Por exemplo, né? Resumo do incidente Falha Ao avaliar Se Os valores XYZ Correspondem a um Triângulo equilátero, né? Então Entradas Mensagem Esperada É um Triângulo equilátero Foi recebido Que é um Triângulo Isósceles Enfim, né? Foi O Arilo Cláudio Que Arilo E Cláudio Que são Os testadores E O procedimento Foi repetido Outras duas vezes Mas o resultado Foi constante Enfim Detalhes Do tipo Enfim Esses resultados Precisam ser avaliados Precisam ser analisados Então Atividade de analisar Os resultados Dos testes Os resultados Devem ser avaliados Pelo Gerente Enfim Pela Pessoa Que tem uma visão Geral dos testes Devem ser avaliados Para ver se os testes Tiveram sucesso Geralmente Sucesso Significa Que tudo funcionou Conforme o esperado Mas às vezes Depende Pode ter Outras definições Dependendo do estágio E do tipo Do sistema Essa análise Também Permite Ter uma ideia Dos processos Da empresa Então Com essas análises A empresa Consegue avaliar Não apenas O sistema Que está sendo desenvolvido Mas por exemplo Sei lá Às vezes É possível Identificar problemas No desenvolvimento Por exemplo Todas Às vezes Que a gente desenvolve Algo em Python A gente tem mais defeitos Então Isso vamos ver Por que Talvez Os desenvolvedores Não conhecem bem Python Enfim Pode ter Problemas Pode revelar Problemas De Mais No No nível Geral Da empresa Então Atividades Subatividades Resumir os testes E Registrar Os dados De testes Resumir os testes No sentido De dizer Bom Todos os testes Passaram Ou todos os testes Nesses componentes Passaram E nesses não Então Dar uma visão Geral Do que aconteceu Nos testes Isso gera O relatório De resumo De testes Que Vai dar Uma visão Geral Das atividades Que foram Executadas E Dá Uma Uma avaliação Do 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 Que foi Feito Então É Um Resumo Dos Resultados Um Resumo Das Atividades E Uma Avaliação Dos As Coisas Que Aconteceram Enfim Uma Visão Geral Do Do Que foi Feito Por Exemplo Exemplo De Novo Resumo Dos Testes Foram Realizadas Duas rodadas De Testes Na Primeira Foi Relatado Um Incidente Porque O Critério De Aprovação Não Foi Atingido Na Segunda Rodada Não Tiveram Incidentes Isso Aconteceu Como Foi Definido No Planejamento O Item Ver Triângulo Foi Aprovado Depois Duas Rodadas Quem Executou As Atividades Datas E Tal Algumas Recomendações Então É Uma Boa Prática De Juntar Testadores Com Projetistas Para Fazer Inspeções Nos Requisitos Porque Eles Têm Uma Possibilidade De Avaliar Seus Requisitos São Utilizáveis Do ponto De Vista Dos Testes De Novo Os Testes Tem Que Ser Feitos Rastreáveis Tem Que Se Relatar De Alguma Forma Relacionar Com Os Requisitos Então Você Consegue Fazer Testes Bons Seus Requisitos São Claros Então Os Testadores Muitas Vezes Conseguem Dizer Olha Que Esses Requisitos Aqui Não Dá Para Testar Ou Escritas Assim Não Dá Para Testar Então É Uma Boa Prática Ter Testadores Revisar Os Requisitos De Forma De Identificar Coisas Ambíguas Não Claras Ou Que Não Podem Ser Testadas De Um Jeito Prático O planejamento De Testes É Feito Em Paralelo Com Especificação Dos Requisitos Então Se Vocês Lembram Daquilo V Tem Um Paralelo Em Vários Níveis Então Criação Dos Requisitos Planejamento De Testes Do Sistema Design Projeto Do Sistema Projeto Dos Testes De Integração Projeto Codificação Teste De Unidade Então O Planejamento De Testes Já Deve Começar Com A Especificação Dos Requisitos Em Paralelo Isso Porque Ajuda Também Refinir Os Requisitos Pelo Ponto Anterior Então Conforme Você Vai Definindo Os Testes Você Tenta Consegue Refinir Os Requisitos Melhorar Os Requisitos Tem Que Ter Critérios Que Podem Ser Mensurados Podem Ser Medidos Tanto Para Testes Funcionais Quanto Para Testes Não Funcionais Então Clássico Exemplo O sistema Tem que ter Um Bom Desempenho Tem que Aguentar Um Número Alto De Usuários Contemporaneamente O que É O que é Número Alto 10 10 1000 100 1000 Contemporaneamente O que Quer Dizer 100 1000 Em 10 Minutos Contemporaneamente Logados Ao mesmo Tempo Enfim Tem que ser Critérios Claros Para Ser Testados E Os Incidentes Se a gente Pensar Em um Desenvolvimento Mais Enfim Com as Ferramentas Que a gente Conhece De Bag Tracking E tal Os Incidentes Podem ser Registrados Nas Ferramentas De Issue Bag Tracking Então Se acontece Um incidente Nos Testes Quer dizer Que tem Algum Bag Algum Problema Que tem Que ser Registrado Em Uma Ferramenta De Tracking Por exemplo Bagzilla Ou Agora GitHub Tem As Issues Por exemplo Se for Um Software No GitHub E tal Bom Essas São Algumas Referências Para Essa Parte Para Toda Essa Unidade 3 De Fundamentos De Testes De Software Esses Concertos Eles Estão Em Vários Livros Vários Lugares Enfim Justamente São Conceitos Básicos E Nessa Parte Tem Bastante No Livro De Gino Maldonado Delamaro Introdução Ao Testes De Software E Também No Livro Do Amanio Foto Que Na Verdade Não Está Aqui Nessa Lista Mas Também Tem Essa Parte De Fundamentos